Olá gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Eu sou a Karina, sou analista de polo de ensino, hoje estou atuando no polo Brooklyn e eu vim aqui junto com os meus colegas para gravar uma roda de conversa muito legal com o pessoal do programa Fábricas de Cultura da Zona Leste. O programa Fábrica de Cultura é gerenciado, administrado pela Organização Social Catavento Cultural na Zona Leste e ele é dividido em cinco fábricas de cultura que estão localizadas, Itaim Paulista, Sapotemba, Vila Curuçá, Parque Belém e Cidade Tiradentes. O programa Fábrica de Cultura é destinado para contribuir com prioridade na formação de crianças e jovens a fim de torná-los engajados na construção de uma sociedade em que a arte e a cultura são vivenciados como oportunidades de transformação. É um equipamento de cultura assim como o Guri e nós convidamos os nossos colegas aqui da organização do Catavento Cultural para compartilhar um pouco com a gente da vivência do trabalho que eles estão desenvolvendo nessas fábricas, tá? Hoje a gente vai focar, na verdade o nosso bate-papo vai ser mais focado na importância da cultura no desenvolvimento do protagonismo juvenil. E nós convidamos o Ametônio e o Márcio Borges, que são educadores das fábricas de cultura para estar aqui com a gente, e também a Juliana, que ela já foi aprendiz e participou de um processo ano passado em uma das fábricas. Agora é com vocês, Márcio e Ametônio. Tudo bem com vocês, meninos? Como é que vocês estão? Tudo bem, prazer, eu sou o Márcio. A gente vai falar um pouquinho do Projeto Espetáculo. E ano passado eu dirigi o Projeto Espetáculo da Fábrica de Cidade Tiradentes. E eu sou o Ametônio. Eu também participei desse Projeto Espetáculo do ano passado na Fábrica de Cidade Tiradentes como orientador de dramaturgia. Todo projeto que chama Projeto Espetáculo, ele é, além de tudo, primordialmente um processo pedagógico, um processo artístico pedagógico. É muito importante isso, né? Que essas aprendizes, esses aprendizes, esses jovens de 12, entre 12 e 22, 23 anos de idade, eles ficam com a gente, com essa equipe de educadoras e educadores, dentro de um processo artístico pedagógico, no qual, durante o ano inteiro, nós vamos construir, pensar juntos possibilidades pra discutir poeticamente sobre um tema, sobre questões e também experienciar uma vivência dentro de um espaço híbrido e artístico, onde esses aprendizes vão passar por processos de desenvolvimento, né? Não sei se de desenvolvimento, mas de experiências poéticas que atravessam a linguagem do teatro, da dança, da música, das artes visuais, da leitura. Então, além de ser um processo artístico, ele também é um processo pedagógico, onde esses aprendizes e a Ju, a Juliana tá aqui com a gente, pode também compartilhar dessa relação de criação mesmo e de aprendizado. É, e de uma troca muito horizontal, porque a gente tem uma equipe de educadores que cada um, dentro dos seus conhecimentos, está ali pra oferecer uma estrutura, um suporte, só que muito do que a gente constrói, do que a gente acaba trazendo de referências, parte desse contato com esse grupo de jovens. Então, a gente, no início, a gente faz um reconhecimento, um entendimento, pra entender do que que eles querem, o que eles querem, que assuntos que eles estão precisando falar. Então, é uma troca muito direta. A gente traz esse suporte, mas tudo vem dessa conversa, e, principalmente, trazer, dar luz a esses pensamentos e essas vontades desses jovens que são incríveis. Meu nome é Juliana, sou da fábrica de cultura de Verdem, né? Não mais, há um ano, né? E, como o Marcinho disse, é um conjunto, né? Então, tanto dos alunos, dos aprendizes e dos educadores. Eles é um processo junto, é uma projeção, né? E a gente dá ideia em cima de um tema, e eles têm o dever, né? Junto com a gente, de produzir e moldar o espetáculo. É um conjunto, então. O ateliê Projeto Espetáculo, ele é um dos ateliês mais amplos da fábrica, porque dá essa liberdade de a gente poder moldar diversas formas o espetáculo. Eu fiz o projeto de espetáculo durante quatro anos, né? Menos esse ano, que eu não consegui participar. Eu, por enquanto, eu tô parada no meio da arte, né? E, deixa eu ver... A gente fez o projeto Sempre Viva, né? Fiz também os outros que eu não lembro o nome, sinto muito. Mas, nesse momento, eu tô parada só. A minha trajetória pessoal, eu aprendi muito a ser eu, como mulher negra e como pessoa, né? Minhas mudanças de pensamentos, de posicionamentos, de fala, eu aprendi bastante que o projeto, ele trabalha muito com a questão de respiração, então, eu já consigo controlar bastante as minhas crises que eu tinha antes. Então, o projeto, ele ajuda muito, né? E me deu uma outra visão da vida, né? Eu vejo a vida de vários ângulos agora, não só de um, como eu via antes. E a minha trajetória foi isso. E a questão do impacto na família foi bem complicada, né? Em si, porque eu moro com a minha mãe. Então, ela nessa questão, ela não ajudou muito, foi bem difícil. Teve meses, assim, em 2017 e 2018, que eu não conseguia ir pro projeto por conta dela. Porque a gente escuta muito que a arte não dá dinheiro e tudo mais. Então, era muito difícil eu prosseguir no projeto e eu tinha muito medo de não conseguir concluir, né? O impacto do resto da minha família foi super acolhedor, foi tranquilo, né? Mas o meu maior problema sempre foi essa questão com a minha mãe. Ela me embarrava muito, que eu não podia ir. E aí, eu lembro que eu tive que conversar com a fábrica de cultura da cidade da DEM. Foi todo um processo, mas no final, correu tudo bem. Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos familiares chegam num projeto, espetáculo, em algum ateliê de arte da fábrica e pensando em algo que vai entreter, que vai ser o divertimento. E aos poucos, começa a ver aquilo como algo sério, como será que é uma profissão? Será que eu não posso fazer isso da vida? Então, eu acho que também acontece ali dentro desses ateliês, dentro do projeto espetáculo também, esse entendimento desses aprendizes, dessas aprendizes, de que aquilo que a arte parece ser só a diversão, e que muitas pessoas, ah, minha mãe, meu pai, não é isso, acha que não é uma profissão, mas acaba ali dentro, construindo uma vontade de, talvez, e se eu for, e se eu quiser ser atriz? E se eu quiser ser educadora e trabalhar com arte? Será que isso não é uma opção? Então, eu acho que isso é um processo que acontece dentro do ateliê e dentro do projeto espetáculo também. E qual é o objetivo da fábrica? Ele também se torna um objetivo sensível e poético e subjetivo de formação humana, né? Dessa, da formação humana. E quantas vezes eu não sabia o que fazer, a Ju ou outras aprendizes me falavam, liam um trecho na apreciação, e se apresentava um caminho novo, um caminho possível pra gente trilhar ali. Então, essa construção de subjetividade, de afeto, de troca, tudo isso é um objetivo também, sabe? Que ele vai entrando ali e atravessando a gente. E também acaba, por exemplo, grupos de adolescentes se formam ali. Então, a gente já trabalhou em outras fábricas, e pessoas começam a fazer uma peça de teatro a partir de um coletivo que surgiu ali dentro. Então, é um curso livre, né? Ele não tem esse... Não é um curso de formação, é um curso livre de vivência artística. Então, a gente tem muitos casos de... E aí, a gente tem várias questões, mas a gente tem aprendizes que hoje fazem artes cênicas, que foram realmente estudar, estão na faculdade. A gente tem coletivos que foram formados, às vezes, não só por um mesmo grupo que trabalhou junto, mas interfábricas, meninos que se cruzam. Eles, durante todo o processo, eles têm um grupo que é só deles, e eles trocam muita informação sobre os processos. É uma loucura. Eu nem me atrevi a entrar, porque também é o universo deles, e é uma liberdade que a gente precisa respeitar. Porque eles trocam muito entre si, entre os processos, entre as vivências. A gente tem esse momento do diálogo, de uma abertura... ...que vai assistir, onde nós, enquanto equipe, a gente não tem noção do que virá, e a gente media, no máximo, entregar o microfone para alguém que está na plateia. Então, as perguntas vêm do público, e quem responde sobre o processo são os aprendizes. Então, essa é uma ação pedagógica que acontece ao final de cada apresentação, que, para mim, é um espetáculo à parte, porque você tem um grupo de jovens falando sobre um processo, e aí você entende que, realmente, eles são donos daquele processo, porque eles conversam, eles argumentam e eles pontuam coisas que vão muito além do que a nossa cabeça, enquanto educador, é capaz de colocar. Enfim, são muitas referências que foram nos cruzando, muitas pessoas trazendo muitas coisas, os aprendizes nos alimentando. Foi uma salada incrível, maravilhosa, de falas, de vozes. Que é um dos objetivos do projeto, né? A construção por meio de um processo colaborativo, de muitas vozes. E o que eu acho muito legal de tudo isso que vocês falam, porque, assim, a gente trouxe essa questão da importância da cultura no protagonismo juvenil. E vocês mostram que, assim, além do protagonismo juvenil ser desenvolvido especificamente dentro do projeto espetáculo nas fábricas de cultura, eles mostram pra nós, não só enquanto profissionais de equipamentos, projetos e programas da cultura no estado de São Paulo, mas, assim, a importância da cultura pra sociedade, pro desenvolvimento dessa sociedade. Minus, vocês poderiam fazer uma proposta de atividade que o pessoal em casa também possa interagir com a gente? Alguma coisa que também foi desenvolvida no projeto espetáculo? Algum exercício? Beleza. A gente vai trazer como proposta uma ação que nós fizemos junto aos aprendizes e fizemos durante o sarau que homenageava a Conceição Evaristo, que foi uma super referência pra gente durante todo o projeto. A Conceição Evaristo, escrevivência, ela inventou esse termo, escrevivência, que é escrever sobre as nossas experiências, sobre a nossa experiência. E aí, a Conceição fala sobre essa escuta, né? De escutar o outro e de como se relacionar com essa história que você escuta e transcrevê-la. Mas é lógico que vai passar por esse filtro que é você. Então, a proposta da nossa atividade é de que você entre em contato com alguém da sua casa aí que esteja contigo ou, se não tiver com ninguém em casa, que possa ligar, que possa telefonar. Mas a ideia é que você peça pra essa pessoa compartilhar contigo alguma história que seja pessoal, que seja relacionada com a família, que seja relacionada com esse lugar onde vocês moram, com a história de vocês de alguma maneira, que ela queira compartilhar contigo. E a partir desse lugar de escutar o outro, como é que você pode transcrever essa história? Sabe? Como é que você pode trazer essa história para o papel? É, a Grace, a Conceição Evaristo, nesse livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, ela apresenta um pouco desse processo dela, de como ela compartilha no papel as escrevivências, as histórias que ela escuta de outras mulheres, de outras pessoas. E ela diz assim, gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira, ouço muito, da voz outra faço a minha, as histórias também. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confesso a quem me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que, às vezes, se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas? Mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecido e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido e quando se escreve o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar estas histórias continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Palavras de Conceição Evaristo que nos inspiraram, que nos seguem inspirando e também possam inspirar vocês para registrar e transcriar aí essa história que você ouvi de alguém. E mostrar que toda história, toda vivência ela é extremamente estimulante e sempre vai trazer uma nova narrativa, sempre vai alcançar outras pessoas. Então, somos todos interessantes e o que a gente vive também pode chegar, pode tocar, pode emocionar essas pessoas outras que a gente nem imagina. gente, então, nós, né, do Santa Marcelina Cultura, gostaríamos de agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, Juliana, com a visão de aprendiz, de quem usou e desse serviço de cultura ali da ponta, uma jovem que resiste, que veio aqui falar pra gente um pouquinho de tudo que você vivenciou, muito obrigada, obrigada a Mê, obrigada a Marcinho, por vocês poderem doar um pouquinho de toda essa vivência que vocês têm enquanto educadores, enquanto pessoas tão sensíveis, né, que levam a arte pra todo mundo e obrigada pela disponibilidade de tempo e pela parceria, muito obrigada mesmo. A gente que agradece e a gente enxerga nessa conversa com o Guri muitas possibilidades, inclusive a gente no projeto tem um trabalho muito direto com a música, né, os próprios projetos espetáculos eles têm uma musicalidade, é quase musical, mesmo, tem muita criação. Uma investigação musical, né, muito potente. E nesses dois anos de parceria com o Claudião fazendo a preparação de música, a gente sempre pensou em como esse papel do músico, do criador de música, dentro de um espetáculo poderia não só ser vindo, mas junto, enfim, foram dois anos de uma investigação, de trazer o músculo dos músculos para a cena, de entender essa potência de criação e de como uma linguagem pode alimentar a outra, enfim, a gente tem esse trabalho de música na fábrica, a gente sabe e reconhece o trabalho do Guri o quanto é importante e eu acho que a gente só tem a aprender estando mais próximos, mais juntos e esses diálogos acontecendo. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada também. E façam o exercício, compartilhem aí os textos de histórias, vai ser muito bom ouvir essas escrevivências, trocar essas histórias, aí a gente pode se aproximar também, vai ser um jeito bom. Quem se sentiu à vontade, compartilha nos comentários aqui abaixo do vídeo, deixa pra gente que vai ser muito legal essa troca e bora escrever, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.